Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma tag a tag Ditos Literários, então eu espero que vocês gostem Bom, no vídeo de hoje, como eu já disse aqui agora vim trazer pra vocês a tag Ditos Literários é uma tag que é bem grande, é bem extensa, tem 20 perguntas gostei muito dessa tag, eu achei as perguntas bem diferentes e conforme eu ia vendo no vídeo, no vídeo que eu vi foi da Silmara, do canal Momento Leitura nossa, conforme ela ia respondendo as perguntas eu já ia pensando nas respostas então eu meio que já decidi, no dia mesmo, na hora que eu tava assistindo o vídeo que eu já ia gravar essa tag, porque realmente eu gostei bastante das perguntas achei um pouco diferente e é sempre bom lembrar que se você é novo por aqui e poder estar se inscrevendo no canal e dar like no vídeo, tá me ajudando demais então pausa o vídeo aí agora, se inscreve no canal, dá like no vídeo nossa, isso me ajuda muito, eu tô quase ali perto dos mil inscritos e, nossa, uma meta que eu quero muito chegar e eu não vejo a hora e se você quiser me ajudar a apoiar esse canal sem gastar nenhum dinheiro seu sem gastar nada, você pode estar usando o meu link da Amazon tá nas descrições do vídeo aí embaixo qualquer compra que você vá fazer na Amazon, qualquer compra mesmo seja um livro ou vários livros importados de ensinar a desenhar técnicas de arte sei lá, qualquer coisa mesmo, você tá me ajudando demais e pra pessoa que usou meu link pra comprar esses livros que eu acabei de mencionar, nossa, muito obrigado mesmo sem demorar muito então, como a tag é uma tag bem grande, bem extensa vamos logo pro vídeo a primeira pergunta dessa tag é em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei um livro que você adquiriu na Black Friday? e pra essa pergunta eu resolvi trazer aqui o livro que eu tenho certeza que foi a minha compra mais bem feita da Black Friday do ano passado que o livro é A Dança da Morte, do Stephen King esse é um livro que eu tô de olho há muito tempo atrás é um livro que sempre tá muito caro ali, tá ao preço de 70, 80 reais hoje em dia eu não sei, porque agora que eu já comprei eu não acompanho mais mas esse livro tava muito caro há um tempo atrás e na Black Friday eu consegui usar um cupom que eu vi no Twitter mesmo e, nossa, foi um cupom que funcionou e por isso eu achei, eu fiquei bem espantado porque eu geralmente não consigo usar cupom e esse livro aqui saiu por 30 reais e, nossa, é um livro que é muito queridinho pra mim agora porque eu já li esse livro esse ano gostei demais e era um livro que eu queria muito ele é muito grosso ele é o maior livro do Stephen King e, nossa, eu consegui essa compra por 30 reais pra mim foi, nossa, eu fiquei louco, assim e, nossa, quando chegou eu pegar esse livro na mão e você ter esse livro e todos os calhamaços do King que eu leio eu acabo gostando é It a Coisa, Sobre a Redoma, O Iluminado esse aqui era um mega calhamaço que eu queria muito comprar e eu consegui numa promoção da Black Friday e, nossa, fiquei muito feliz a segunda pergunta dessa tag é livro da onça um livro que você achou que era muito bom mas te enganou direitinho e pra essa pergunta eu escolhi Forward esse livro aqui era um livro que quando eu vi que anunciaram que ia ser esse livro na Intrínsecos acho que foi ano passado esse livro aqui que saiu acho que foi ano passado mesmo eu simplesmente fiquei louco eu tava olhando todo dia, assim, o coisa de rastreio do Intrínsecos pra ver ele chegar porque ele é um livro de contos e um dos contos aqui que tem é do Blake Crouch e vários outros escritores como a Veronica Ruth que é a escritora de... Divergente? acho que é Divergente daí tem o Amor Tolles, que é o escritor de Estrada Lincoln que foi o livro que saiu esses dias, esse tempo atrás, na Intrínsecos também e esse livro aqui é um livro de contos baseado em ficção científica que é o carro-chefe ali do Blake Crouch ele é um escritor de ficção científica muito bom, eu amo os livros dele como Matéria Escura e Recursão que tá aqui não sei se vai dar pra ver mas, nossa, é muito bom eu amo demais então, quando eu vi que era um livro de contos que tinha um conto do Blake Crouch eu simplesmente nossa, fiquei vidrado eu queria muito ler esse livro e quando chegou assim, chegou no dia no dia eu peguei pra ler o conto do Blake Crouch e o conto do Blake Crouch é bom é... quatro estrelas e meia ele é um pouco lento mas é bom sim eu gostei bastante do conto dele mas os outros contos aqui acho que não teve acho que se teve dois bons foi muito porque o resto eu achei muito mediano e muito mediano pra ruim foi um livro que me decepcionou muito era um livro que eu tava esperando nossa, vários contos de vários autores de ficção que escrevem livros de ficção científica que eu achei que ia ser muito bom tipo, todos os contos, sabe? nossa, teve vários contos aqui que me decepcionou muito vários autores que me decepcionou muito o Blake Crouch não me decepcionou tanto mas mesmo assim não foi um conto tão memorável foi um conto quatro estrelas e meia quatro estrelas ali então nossa, sério eu fiquei muito decepcionado quando eu terminei de ler esse livro mas ainda assim é um livro que eu acho que compensa ler então se você quiser ler um livro do Blake Crouch você lê os livros do Blake Crouch e quiser ler outro eu acho que compensa você comprar esse livro pelo conto dele mas assim os outros contos não teve nenhum que eu achei grande coisa próxima pergunta da tag é filho de leitor leitor é um livro que você passaria para os seus filhos e pra essa pergunta eu com certeza respondo Percy Jackson e o Ladrão de Raios Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi o livro que me introduziu a esse mundo de leitura foi o primeiro livro assim que eu tive contato de pegar pra ler e eu na época sei lá o Nicholas de 11, 12 anos não sei quantos anos eu tinha quando eu peguei esse livro eu achei muito fácil a leitura então é um livro que eu acho muito nossa, recomendo muito pra você introduzir as pessoas na leitura, sabe? entre Percy Jackson e Harry Potter eu prefiro Percy Jackson como primeiro livro porque ele é muito mais fácil de ler do que Harry Potter ele é tipo extremamente fácil de ler e é muito rápido eu reli a série inteira ano passado e eu acho que demorei três dias pra ler cada livro mais ou menos é muito bom é um livro que tem muita memória efetiva assim por ele eu gostei demais da leitura ele tá bem antiguinho aqui eu acho que ele é o livro mais antigo da minha estante e... mais antigo assim que eu comprei né porque eu já recebi livros que eram livros usados que vão ser mais antigos obviamente mas esse daqui eu gosto muito eu tenho uma memória muito boa com ele a quarta pergunta da Tag é é lendo que se receba um livro que você ganhou de alguém e pra essa pergunta eu poderia responder qualquer livro que eu ganhei do meu namorado que tem, sei lá muitos livros eu vou deixar vinculado aqui nos cards aí em cima um vídeo que eu fiz onde eu mostro todos os livros que eu ganhei dele e tem muito livro mas como eu já vou falar de alguns outros livros que eu ganhei dele aqui então eu resolvi trazer um pouco diferente pra essa resposta e eu trouxe Introspecção o autor desse livro é Thiago Lavezzo esse foi um livro que eu ganhei do próprio autor por isso que eu acho que ele é assim um pouco especial pra mim foi o primeiro livro que eu ganhei assim como parceria desde que eu criei o canal então eu acho ele um pouco especial assim pra mim por causa disso esse livro aqui é um livro que vai tratar de assuntos de não ficção falando sobre depressão ansiedade e esse daqui é um livro que eu achei muito especial porque o autor entrou em contato comigo pelo Instagram falou que ia me mandar esse livro pra mim fazer o que eu quiser com o livro porque ele falou que só ia me mandar o livro nossa quando chegou o livro eu gostei bastante foi uma experiência que o Booktube e o Instagram literário ali o IG literário me proporcionou junto com muita comunidade ali que eu tô criando que eu tô fazendo muitos novos amigos graças ao canal graças ao meu Instagram também onde eu converso muito com o pessoal então esse livro aqui me marcou bastante por causa disso também e é um livro bem bonito ele tem várias ilustrações a diagramação desse livro aqui é muito de boa se eu não me engano esse livro aqui ele vai ser lançado ainda ele vai ser lançado agora no mês de setembro eu posso estar falando besteira mas eu tenho quase certeza que ele vai ser lançado ainda ele não foi lançado ele vai ser lançado agora em setembro a quinta pergunta dessa tag é leitor escaldado tem medo de livro hypado um hype que você tem medo de se decepcionar e pra essa pergunta eu escolhi um livro que é Gente Ansiosa esse é um livro que eu já comprei faz um bom tempo não lembro direito enquanto eu comprei mas eu sei que faz um bom tempo que eu comprei ele e é um livro que eu tenho um pouco de medo de ler ele porque a sinopse realmente não entrega muita coisa e eu não fico muito hypado devido a sinopse mas ele foi um livro que muita gente leu e não dava nada e gostou muito e eu tenho medo de não gostar desse livro eu preciso muito ler esse livro eu quero muito ler esse livro esse ano ainda é um livro que eu tenho muita vontade de pegar pra ler mas eu tenho muito medo de me decepcionar com ele eu fiquei com muito medo de ler ele depois do hype dele porque veio o hype dele muito rápido ficou um bom tempo o hype desse livro todo mundo falando que ele era muito bom não sei o que e tinha que ler pra agora e depois ele meio que foi sumindo e eu ainda não li esse livro e eu tô só procrastinando pra ler ele comenta aí embaixo se você já leu esse livro o que você achou dele bom, eu tô procrastinando mas vai vir aí a sexta pergunta dessa tag é cada leitor no seu galho um livro que é muito criticado por aí mas você continua amando pra responder essa pergunta eu trouxe aqui comigo Elantris esse é um livro que eu sei que muita gente fala muito bem dele mas eu sei que tem muita gente que fala muito mal dele ele fala que é o pior livro do Brandon Sanderson que é um livro muito demorado é um livro que demora muito pra acontecer as coisas é um livro que você abandona porque ele é muito lerdo mas quando eu li esse livro eu simplesmente não consegui parar foi tipo um livro que eu engoli eu devorei o livro inteiro foi um livro que o final o plot twist do final que você descobre o que tá acontecendo ali que você descobre o motivo da maldição ali por trás de Elantris mas depois daquele ponto ali não tem como você parar de ler mas é um ponto ali lá pro final até chegar nesse ponto também é uma leitura realmente meio devagar assim eu particularmente não achei mas eu entendo o motivo das pessoas acharem que é uma leitura devagar uma leitura lerda uma leitura muito densa porém eu gostei bastante esse daqui foi o primeiro livro de ficção high fantasy que o Brandon Sanderson escreveu foi o primeiro livro do universo de Cosmere e aqui dá pra ver bem nitidamente como o Brandon Sanderson era novato assim na questão de high fantasy ele tem muito desse negócio de criar vocabulários novos e palavras novas essas palavras novas também foi um motivo de muita gente criticar esse livro falar que é o pior trabalho assim do Brandon Sanderson mas eu continuo gostando muito desse livro eu não acho que é o pior trabalho dele eu amo muito essa história e os personagens eu gosto demais e Elantris em si é uma cidade muito viva ainda assim na minha mente porque eu li esse livro acho que foi em 2018 2019 mesmo assim eu tenho muita recordação muito boa desse livro se você não sabe a história desse livro esse livro que conta a história de Elantris Elantris é uma cidade onde é amaldiçoada alguns anos antes não lembro quanto tempo atrás era uma cidade de deuses onde vivia pessoas que podia realizar curas podia viver pra sempre as pessoas que moravam em Elantris mas acontece uma coisa ali e Elantris meio que vira uma cidade amaldiçoada e todo mundo que vai parar em Elantris são pessoas meio que amaldiçoadas por uma doença daí um dos personagens principais dessa história é que é um príncipe que acaba sendo amaldiçoado pela doença ali de Elantris ele vai parar na cidade de Elantris só que mesmo por ele ter parado nessa cidade e mesmo estando ali amaldiçoado ele não desiste ele quer descobrir as coisas porque Elantris parou de ser uma cidade grandiosa uma cidade de deuses porque Elantris virou o que é hoje e é muito bom esse livro eu super recomendo é um ótimo livro pra você ingressar na leitura de Brandon Sanderson nossa eu gosto muito desse livro a sétima pergunta dessa tag é livro dado não se olha o gênero um livro que você ganhou mas que não é do seu gênero favorito o livro que eu trouxe pra responder essa pergunta foi Amiga Genial da Elana Ferranti esse é um livro que eu ganhei do meu namorado acho que no Natal se eu não me engano e é um livro que eu acho que eu vou gostar é um livro que tem quase certeza que eu vou gostar é um livro que entrou no hype agora um tempo atrás depois que o Paulo Hatz leu ele e ele gostou muito muita gente começou a voltar pra esse universo aqui e ler esse livro mas é um livro que não me faz o meu gênero de jeito nenhum sabe é um livro que eu tenho muito medo de ler ele porque falam que tem muitos personagens e isso pode demorar muito pra você ingressar na história mesmo achando que eu vou gostar desse livro ele é um livro ganhado de um gênero que é o que eu acho que eu menos leio a oitava pergunta dessa tag é livro mole em mente dura tanto bate até que fura um livro que ficou muito tempo parado na sua estante até que você finalmente leu e pra essa pergunta eu trouxe um livro que eu demorei muito pra ler mas quando eu li acabou virando um dos meus livros favoritos do autor que é Cujo esse é um livro que pela sinopse assim e pela que eu tinha ouvido falar dele não me instigou nada na leitura e pelo tamanho dele também assim meio que me perdeu um pouco por causa disso por isso que eu acabei enrolando muito pra ler esse livro mas quando eu peguei pra ler eu juro que eu devorei esse livro foi um livro que eu amei demais aqui o final o plot não sei se ele chega a ser considerado um plot twist mas um dos acontecimentos que acontecem no final desse livro eu tenho certeza que é uma coisa que passa recorrentemente na cabeça do Stephen King pra ele criar livro e pôr esse plot no final mas quando eu tava lendo eu não me passou pela cabeça que isso ia acontecer e quando acontece você fica com muitas sensações assim sabe você fica com muitas emoções porque eu não posso falar não posso nem dar uma dica porque se você começar a ler o livro você já vai saber o que vai acontecer mas nossa eu juro que eu não passou pela minha cabeça que isso ia acontecer e quando acontece o livro ganhou outra atmosfera pra mim ganhou outro eu fiquei com outra visão do livro e nossa eu amei muito esse livro por causa desse plot do final ele é um livro meio lerdo pra chegar na conclusão dele é um livro que demora um pouco ele é bem explicado porque se você lê Stephen King você sabe que ele gosta muito de voltar ao passado e ir pro presente voltar ao passado e ir pro presente e contar a vida de um personagem lá longe que tá fazendo uma coisa aleatória lá mas nossa esse livro é muito bom eu gostei muito a nona pergunta dessa tag é livro em livro o autor enche a estante um dos primeiros livros que compuseram a sua estante e pra essa pergunta eu poderia trazer o Percy Jackson que como eu disse foi um dos primeiros livros que entrou na minha estante eu acho que foi o primeiro livro que entrou assim na minha estante mas pra não ficar repetitivo eu resolvi trazer outro livro que é de outra saga que foi a segunda saga que eu li o segundo livro que eu peguei pra ler pra entrar no mundo pra entrar no universo que foi Maisie Runner Correr ou Morrer essa aqui foi a segunda série que eu li a primeira foi Percy Jackson quando eu terminei Percy Jackson eu sei lá passou um tempo e eu peguei Maisie Runner pra ler eu comprei esse livro depois que eu assisti o filme que eu gostei bastante do filme nossa eu gostei muito desse livro na época que eu li eu achei melhor que o filme obviamente esse livro aqui ele é de 2014 é bem antigo ele tá até meio amarelinho mas eu sempre cuidei muito bem dos meus livros então sempre passava pano então ele não tá tão destruído assim tá até no vindo até pra ler tranquilamente e nossa eu gostei muito dessa trilogia quando eu li na época também seria um livro que eu passaria pra outras pessoas que estariam ali iniciando a leitura com certeza Maisie Runner é outro livro muito fácil de ler e é isso não tem muito o que falar esse foi um dos primeiros livros que entrou na minha estante a décima pergunta dessa tag é leitura pouca é bobagem um mês que você leu muito pra responder essa tag eu vou meio que me expor um pouco aqui nas minhas loucuras que eu tenho de metas e bom nas loucuras que eu tenho na minha cabeça porque esse ano é por algum motivo não sei por qual motivo mas eu me coloquei que eu tô pra ler 5 livros todos os meses então desde o começo do ano eu tô lendo apenas 5 livros todos os meses todos os meses sendo desses 5 livros um livro do Intrínsecos que geralmente é o Intrínsecos que chega no mês e uma HQ e mais 3 livros e bom essa foi uma loucura assim que do nada apareceu na minha cabeça uma ideia e eu falei ah vou fazer isso e deu certo bom pelo menos até agora tá dando certo consegui cumprir até esse mês de agosto eu tô fazendo agora no mês de agosto nem ainda mas ano passado é eu não tive essa loucura ano passado eu meio que lia o livro que eu queria não o livro que eu queria porque eu sempre também faço metas ali no começo do ano e sempre cumpro essas metas ou pelo menos tento cumprir essas metas que são outras metas que é meio que loucura da minha cabeça da minha rotina de leitura e bom é uns hábitos que eu criei assim aleatório que faz sentido pra mim então pra essa pergunta eu não vou responder um mês desse ano porque esse ano como eu disse eu só li 5 livros todos os meses até agora e vou responder o ano do ano passado que foi agosto do ano passado eu li 9 livros foi o mês que eu mais li eu acho que na minha vida toda 9 livros foi livros grandes livros medianos bom enfim foram vários livros e me expondo aqui mais um pouquinho eu tenho uma planilha no meu computador eu tenho ela salva em vários lugares na verdade onde desde 2018 eu coloco nessa planilha todos os livros que eu li eu coloco o mês que eu li o dia que eu li que eu terminei de ler no caso o livro se eu favoritei ou não a nota e quantidade de páginas e eu faço isso desde 2018 eu tenho uma lista bom tá bem grande hoje em dia lá no Word mesmo com todas as leituras que eu fiz então bom tá aí um pouco do meu toque pra vocês verem bom eu tenho tudo organizado todas as leituras que eu já fiz desde 2018 e bom é isso foi agosto de 2021 foi o mês que eu mais li foi nove livros ah dando um entre parênteses aqui esse ano em outubro eu quero ler 10 livros que vai ser um ano que eu vou pegar férias e eu tô desde 2018 sem tirar férias do trabalho pra vocês terem uma ideia porque eu tô mudando de trabalho ou eu sou contratado nos trabalhos e bom tô desde 2018 sem tirar férias então agosto agosto não outubro eu vou tirar férias e quero ler 10 livros quero bater o meu recorde de leituras e tem que ser 10 livros porque como eu tô lendo 5 livros por mês em outubro eu quero ler 10 que é o dobro não pode ser menos nem mais tem que ser 10 e é isso a décima primeira pergunta dessa tag é as páginas caem o livro fica um livro que as páginas quase caíram e pra responder essa pergunta eu trouxe o Sets do André Bianco esse aqui é um livro que era do meu namorado e ele deu pra mim ele tá até autografado esse livro pelo André Bianco e é um livro bem antigo ele é de 2007 essa edição eu acho que é um dos mais antigos da minha estante não um dos mais antigos eu tenho livros mais antigos mas ele é um dos que tá mais acabado ele tá com a capa toda quebradinha ele tá com a borda também toda destruída ele tá bem judiado coitado mas é esse o livro mais caindo os pedaços que eu tenho aqui na minha estante bom a décima segunda pergunta é uma pergunta que eu já respondi mas vamos lá né de novo cada leitor com sua mania uma mania literária que você adquiriu durante o tempo pra essa pergunta eu já respondi eu tenho essa planilha onde eu coloco todas as leituras concluídas que eu fiz e eu preencho essa planilha desde 2018 e todo começo de ano eu coloco nessa planilha também metas literárias que eu tento seguir durante o ano e bom pra mim funciona muito bem é uma mania que eu criei um hábito funciona super bem eu acho que vou continuar ela por muito tempo ainda a décima terceira pergunta dessa tag é o que os olhos não leem o coração não sente um livro que por algum motivo você se recusa a ler e pra essa pergunta eu resolvi trazer aqui um livro que eu tô procrastinando muito pra ler eu tenho um motivo o motivo é muito bom e o livro é O Nome do Vento do Patrick Roderick Roderfus Roderfus não sei como fala o nome dele e bom eu acho que todo mundo acho que a maioria de vocês já conhece esse livro é um livro que eu tenho certeza que eu vou amar que eu já tenho também esse primeiro livro e o segundo só que é um livro que eu sei que é um livro muito demorado pra ler é um livro que as pessoas falam que é um livro muito denso muito lerdo mas é um livro de fantasia excelente e eu tenho certeza que eu vou amar o primeiro e o segundo livro mas eu ainda não peguei pra ler porque não saiu o terceiro livro ainda já faz 10 anos que o autor tá escrevendo o terceiro livro ele ainda não lançou e eu não quero ler o primeiro e o segundo livro sem ter ainda a expectativa da data de lançamento do terceiro pra poder esquecer toda a história pra mim não faz sentido então por isso eu não li esse livro ainda mas quando o autor falar que vai lançar o livro ou quando tiver já uma data pra o lançamento do terceiro livro eu com certeza vou ler esse daqui e o segundo e que eu tenho certeza que eu vou gostar bastante a décima quarta pergunta dessa tag é dos livros o menor o menor livro que você tem na estante e pra essa pergunta eu trouxe Poliana Poliana nessa edição aqui que é uma edição mais econômica eu acho que ele é o menor livro assim de grossura de tamanho também ele tem 126 páginas eu não sei se eu tenho algum livro maior que esse provavelmente não e eu pelo menos ele é o menorzinho assim mais naniquinho porque ele ainda é naquela edição que é bem molenga sabe bem econômica mesmo e é isso esse é o menor livro eu não sei se ele é o menor livro em quantidade de páginas pelo menos eu não achei nenhum com menos páginas que esse mas ele é o mais fino com certeza a décima quinta pergunta dessa tag é de boas leituras o mês está cheio um mês recheado com bons livros pra responder essa pergunta eu vou trazer o mês de junho desse ano foi o mês desse ano que eu li os melhores livros até agora que teve dois livros favoritados cinco estrelas e teve a nota mais baixa que foi quatro estrelas os livros que eu li que foram cinco estrelas foi Makunaima que até agora está sendo meu livro favorito do ano e Misery foram dois livros cinco estrelas favoritados daí eu também li A Estrada Lincoln que também foi outro livro cinco estrelas e também Lock and Key volume 1 e A Cidade Bronze que foram dois livros quatro estrelas então esse com certeza foi o mês que tinha das melhores leituras até agora do ano pra mim a décima sexta pergunta dessa tag é diga-me o que lês que direis quem tu és o gênero literário mais presente na sua estante e eu vou responder como acho que suspense suspense e terror sei que tem um arco-íris aqui bem águia aqui também mas aqui em cima não sei se dá pra ver mas é basicamente o nicho da estante só com suspense e terror eu tenho vários aqui também suspense e terror eu acho que esse é o gênero literário que eu mais leio o gênero literário que eu mais gosto eu tenho tendência de quando esse gênero literário a nota ser maior então eu acho que é esse eu poderia falar fantasia também que eu acho que tem bastante mas eu acho que ainda não chega aos pés de suspense e terror que eu acho que é o que predomina a minha estante só deixe o frentinho e já tem uns quinze livros aqui então a décima sétima pergunta dessa tag é um olho no peixe e outro no livro um lançamento literário que você está guardando muito e pra essa pergunta eu não vou nem falar nada só vou deixar a capa aqui eu já falei demais desses livros então esse livro aqui esse outro e esse daqui a décima oitava pergunta dessa tag é amigos, amigos livros à parte um livro que você não emprestaria pra ninguém e essa é muito fácil com certeza é Micheborn qualquer livro da trilogia eu acho que eu nunca emprestaria porque são livros extremamente esgotados são livros muito raros hoje em dia são livros que eu gosto muito da leitura eu amo Micheborn e eu não sei o que eu faria se alguém pegasse esses livros meus e sei lá danificasse essas edições que já são bem raros que eu gosto muito delas porque foi nelas que eu li mas também porque eu tenho certeza que eu não acharia de novo muito fácil pra comprar então de jeito nenhum empresta esses livros a décima nona pergunta é não adianta chorar por livro esgotado um livro que eu queria muito mas está esgotado não consigo comprar porque está esgotado nossa finalmente chegou meu momento de responder essa pergunta e o livro que eu queria falar aqui que é um livro que eu queria muito nossa tipo é um livro que eu sou obcecado por esse livro eu queria muito esse livro e eu me arrependo muito de não ter comprado ele na época porque hoje eu não acho mais pra comprar na verdade até acho mas com preço ali um pouco salgado não tão salgado mas ainda assim não compensa por edições usadas e estragadas ali pelo menos as que eu achei que é A Noite do Mortos Vivos nessa edição da Dark Side que eu vou deixar aqui aparecendo cara essa edição eu acho linda demais eu não sei se a história é muito boa mas eu com certeza queria ter muito esse livro nessa edição então se você tiver esse livro aí dando sopa e quiser vender pra mim ou quiser doar pra mim olha estou aceitando porque nossa é um livro que eu sou vidrado demais eu queria muito esse livro nessa edição eu simplesmente não acho pra comprar com preço assim acessível fica aí minha tristeza se você tem esse livro aí comenta aí embaixo pra eu saber que você tem pra eu ficar com um pouco de inveja bom, só pra isso mesmo só pra eu ficar com um pouco de inveja a última pergunta dessa tag que é a vigésima pergunta é nunca diga desse autor não lerei um autor que você tinha muito receio de ler mas gostou de alguma obra dele eu resolvi trazer aqui Franz Kafka o livro A Metamorfose Franz Kafka é um autor que eu achava que ia ser muito difícil a leitura ia ser umas leituras muito complicadas muito complexas muito densas e quando eu li A Metamorfose eu li em um dia só bom, um livro muito pequeno tem 70 páginas mas eu li em uma sentada só e nossa, eu gostei muito da leitura depois eu li outro livro dele que eu acho que foi O Processo que eu também gostei demais nossa, eu me arrependo de não ter pegado antes por esse receio, sabe? de achar que ia ser uma leitura muito difícil mas não é uma leitura muito fácil uma história muito boa que passa uma mensagem muito importante nos livros dele então nossa, eu gosto muito gostei muito de entrar em contato com esse autor e hoje em dia eu leio muito os livros dele queria ler mais mas leio bastante bom, essa foi a tag as 20 perguntas foi uma tag bem grande bem demorada de responder foi uma tag bem acho que foi a maior tag que eu respondi aqui no canal comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo o que você responderia nessas perguntas da tag vou adorar saber acho que o vídeo fica por aqui acho que é isso obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima e até a próxima Obrigado.